Música Desde os tempos mais distantes o homem sempre procurou Melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou Inventou o avião, criou asas, fez voar Inventou até o foguete pra planetas explorar Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Desde os tempos mais distantes o homem sempre procurou Melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou Inventou o chocolate, balas, gomas de mascar Tudo isso bem docinho pra poder saborear Além disso muita coisa, muita coisa aconteceu Pra ajudar nosso trabalho o computador apareceu Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Desde os tempos mais distantes o homem sempre procurou Melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou Inventou o avião, inventou o avião Inventou o avião, criou asas, fez voar Inventou até o foguete pra planetas explorar Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Desde os tempos mais distantes o homem sempre procurou Melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou Inventou, inventou o chocolate, balas, gomas de mascar Tudo isso bem docinho pra poder saborear Além disso muita coisa, muita coisa aconteceu Pra ajudar nosso trabalho o computador apareceu Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar Opa! O computador veio pra nos ajudar